Voltando aí para as aplicações da biotecnologia. Isso aqui é muito importante. As áreas da biotecnologia, de acordo com esse autor aqui, Edgar da Silva, que ele publicou esse arquivo em 2004, a biotecnologia pode ser dividida em grandes áreas, e essas grandes áreas são representadas por cores. Então, a gente tem uma verdadeira aquarela biotecnológica. Que aplicações essa biotecnologia nos traz? Então, vou começar pela saúde. A saúde é representada pela cor vermelha. A biotecnologia vermelha contempla aspectos relacionados à saúde, à medicina e ao diagnóstico, biofármicos, o que vocês vão chegar a trabalhar. Temos também a biotecnologia azul, que é representada pela biotecnologia aquática, costeira e marinha. Para quê? Tem muita gente da ecologia que trabalha com isso, os aspectos ecológicos, e tem gente que estuda as biomoléculas produzidas pelos animais maridos. E é fantástico. É fantástico como os micro-organismos do mar, como as algas, elas produzem moléculas extraordinárias. Muita gente diz que a cura de muitas das nossas doenças está no mar. Uma vez eu tive uma palestra com o professor, aí ele disse que o que doía mais nele é que ele sabia que todos os dias a diversidade marinha está se acabando, está diminuindo por causa das ações antrópicas, da ação do homem, da poluição, e que ele tem certeza que é no mar que se escondem as grandes descobertas. Então, eu concordo com ele. Eu acho que o mar, ele esconde muita preciosidade, fontes de riqueza. Se a gente soubesse utilizar mais sabiamente, a gente seria mais feliz, mais completo. Então, temos também os processos industriais que são representados pela biotecnologia branca e são processos industriais ligados à saúde ou não, tá? Processos industriais no geral, que pode ser da indústria pêstil, da indústria de produtos químicos, da indústria de aditivos, não necessariamente só a parte de alimentos ou a parte de saúde, que é o que a gente pensa primeiramente quando pensa em processos industriais. Temos a biotecnologia roxa, que é conhecida por patentes, aquela parte de propriedade intelectual, de inventividade, que a gente trabalha só nisso. Inclusive, gente, para quem gosta dessa área e para quem pensa fazer mestrado e doutorado, abriu mestrado e doutorado em inovação, na UFERSA. Gente, tudo que há de mais moderno, sabe? Apriedade intelectual, patentes, um negócio assim, chique demais. Eu não tive essa oportunidade, né? Talvez, se tivesse, na época que eu estava me formando, eu tivesse ido para essa área, porque é uma área fantástica. Ainda mais para vocês da farmácia, que veem isso, né? Que tem toda aquela briga do genérico, tem toda aquela briga de esperar a patente do outro sair, para no outro dia já estar vendendo o produto genérico. Então, é muito interessante. Tem mestrado e doutorado. Muito massa. Então, tem toda essa área também, que estuda essa parte de propriedade intelectual. Tem a biotecnologia marrom, que está relacionada à biotecnologia dos desertos, das áreas áridas, das zonas áridas e desérticas. Então, aqui, na nossa região, a gente tem toda essa possibilidade de trabalhar com essas áreas desérticas, porque temos áreas áridas aqui na nossa caatinga. Então, os micro-organismos da caatinga, as plantas da caatinga, elas têm um potencial biotecnológico incrível, e de outras áreas também. Temos a bioinformática e a nanobiotecnologia, na biotecnologia dourada, tá? Porque tem a biotecnologia amarela e a dourada. Isso daqui é a dourada. E a bioinformática, ela vai trazer, assim como a nanobiotecnologia, ela vai trazer aquilo que é feito e que é utilizado, que é entendido como biológico, para uma matriz não biológica, em sílico. Então, a gente vai ver sequências de DNA, cristalografias, modelos que predizem toxicidade. Então, tudo que a informática consegue extrair de dados biológicos. E é fantástico. A gente tem a biotecnologia cinza, que vai tratar da fermentação clássica dos bioprocessos, que também estão muito relacionados com a área de vocês. Muitos insumos farmacêuticos e biotecnológicos são produzidos através de fermentação. Temos a biotecnologia amarela, que é alimentar de ciência nutricional e que essa biotecnologia está muito atrelada aos probióticos, aos nutrientes, ao entendimento da importância desses nutrientes para a nutrição do corpo, de uma forma inteligente e até tendo intersecções com outras áreas, como a área da saúde. Imagine a gente comer uma banana e já receber aí uma carga de antibiótico, não precisar tomar um antibiótico, comer uma banana, pronto. E aí a gente ia unir tanto a parte nutricional quanto a biotecnologia verde, que é a biotecnologia mais relacionada com a agricultura e a saúde, né? Porque a biotecnologia, ela se ramifica. Temos também a biotecnologia verde, como eu tinha comentado, que além da parte de agricultura, também leva em consideração alguns aspectos ecológicos, como a biotecnologia ambiental, a biorremediação, que é a remediação de áreas degradadas, por exemplo, um derramamento de petróleo ou de metais pesados, a gente pode utilizar plantas para neutralizar esses tóxicos, né? Que utilizem isso na sua, enfim, no seu organismo e retire daquele ambiente ou converta aquilo em algo que não é tóxico. Tanto plantas quanto micro-organismos conseguem fazer isso, né? utilizar esse recurso. Biofertilizantes, também, também biodefensivos, né? Utilizar defensivos agrícolas que sejam mais biocompatíveis e menos agressivos à nossa saúde. E a geomicrobiologia, vamos entender aí, é uma ecologia microbiana. E por último, nós temos a biotecnologia negra, que fala sobre bioterrorismo e biocrismo. Isso é muito interessante porque a gente escuta sobre armas biológicas, sobre risco biológico, sobre essas moléculas mortais, esses micro-organismos mortais, como o antrax, como a varíola, e a gente acha que está muito distante da nossa realidade. Mas é algo que as grandes potências têm se preocupado, né? Porque a Rússia, ela tem um laboratório que tem varíola, né? Que a varíola, se sair hoje, mata todo mundo, porque a gente não tem mais imunidade, a varíola foi erradicada. E ela é extremamente potente letal, assim como o antrax, do bacilos antrax, que também é bastante letal quando adentra no nosso sistema respiratório e aí causa, né? Morte muito rápido. Então, as grandes potências, elas tentam se proteger e inclusive vacinar as pessoas que estão aí em guerra, né? Que estão em conflito direto com outros países, porque essa é uma preocupação em mim, o bioterrorismo. Então, a gente tem toda uma aquarela de possibilidades da biotecnologia, que a biotecnologia pode nos trazer. E aí eu quero mostrar para vocês as áreas das empresas de biotecnologia no Brasil. Esse foi um levantamento feito por uma página, por um grupo, na verdade, de pessoas do Profissão Biotec. Depois, se vocês quiserem, eles têm um Instagram, Profissão Biotec. E é muito interessante, gente, esse levantamento. Aqui eu fiz um recorte, claro, mas depois eu vou mostrar esse mapa em mais detalhes para vocês. O que é importante nós percebermos, né? A área de saúde e bem-estar é a área predominante. 27,55% das empresas do nosso país que trabalham com biotecnologia são voltadas para essa área. E logo abaixo, agricultura e em terceiro lugar, insumos. Então, isso, esses são os carros-chefes, né? Das nossas empresas de biotecnologia. E aí temos outras também, como a saúde animal, indústria de bioprocessos, meio ambiente, alimentos. Mas os três primeiros são saúde, agricultura e insumos. Nós somos um país que vive ainda muito da agricultura e da pecuária. Então, não é difícil imaginar que existem empresas de alta tecnologia que estejam se especializando nisso. Da mesma forma, nós ainda somos muito carentes e dependentes de insumos externos. Então, vem crescendo o comércio e o desenvolvimento de insumos, né? Para que a gente não precise depender de tantos países externos. Professor, eu não entendi a terceira, não. O terceiro lugar, você pode repetir aí, por favor? Insumos? Ah, insumos, né? Eu não tinha entendido, não. É insumos. São insumos biotecnológicos, como proteínas, como reagentes. Tudo aquilo que auxilia a pessoa a fazer biotecnologia. Desde uma proteína simples, um revelador, até algo mais complexo, como biochip, alguma coisa assim. São insumos que meio que vão preencher todos os buracos de todas as áreas, né? Nós ainda somos muito dependentes de insumos importados. Mas isso vem mudando a cada dia. Mas hoje, o carro-chefe é saúde. Porque as pessoas precisam ter saúde, né? E as empresas hoje, Biomanguinhos, Farmanguinhos, Fiocruz, As grandes empresas de biotecnologia do Brasil são empresas de saúde, né? Ou de agricultura. Então, são esses dois. Depois a gente vai analisar melhor outros dados, tá bom? Desse mapa. Esse mapa é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Na próxima aula... Confesso que... Ele é bem atual, se não me engano. Ou ele é desse ano, ou ele é do ano passado. Vamos abrir aqui, sim. Esse mapa pra gente... Vou mostrar esse mapa pra vocês, Pra vocês verem como é um negócio assim, extraordinário. Eu, pelo menos, fiquei assim, de queixo caído. Olha só. Esse é o mapa, certo? Aqui, tem as empresas de biotecnologia do Brasil. Ok? Aqui, se você clicar dados do mapa, embaixo, Você vai ter acesso a alguns gráficos, Que eu vou trazer pra aula pra vocês analisarem. Pra gente analisar. Mas aqui a gente já pode perceber uma coisa. Nós tivemos mais de 500 empresas, né? Identificadas. A grande maioria aqui, ó. Olha só que coisa absurda. Das 537 empresas, 433 são no Sul-Veste. E de todas as empresas, 27,37% São de saúde, humana e bem-estar. As grandes, né? E 39 tem mais de uma localização. Então, vamos voltar aqui pro mapa. Então, tipos de organização. Não quero saber. Eu quero saber do setor, né? Então, vou botar aqui, saúde humana e bem-estar. Vou botar nem região, não. Vou só pesquisar. Olha, onde é que tá? Tá vendo? Agora vamos entrar aqui. Vou botar aqui, vou botar pra cá. Olha aqui nesse lugar. Tem 111. Aí você vai apertando aqui, ó. E vai afunilando. Tô só dando dois toques, tá? Vamos descobrir que empresas são essas. Estão ali em São Paulo. Esse mapa é tudo para mim. Olha, Universidade de São Paulo. O Tantan. Instituto de Pesquisa. Então, aqui, ó. Tá dentro da USP, né? Só dentro dessa área da USP, a gente tem 12 empresas. E todas elas voltadas para a área de saúde. As outras, vamos ver pelo outro lado de São Paulo, né? Tem esses três aqui. Frequenciamento de DNA para diagnóstico de doenças raras e câncer. Mendelix. Laboratório de gene para teste de paternidade, para ser médico legal, teste de DNA para doenças genéticas. Teopráxis, empresa de bioengenharia e produtos inovadores, medicina regenerativa. Então, assim, gente, vocês veem que são áreas totalmente diferentes, mas todas da área da saúde. Depois, Queiroz, se você quiser explorar, porque é muito interessante, você passa o dia todo aqui. Eu, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, gente, que coisa maravilhosa é essa. Porque a gente vai entendendo, né? Onde estão as coisas. E aí, a gente tem aquela curiosidade. E o Nordeste, professora? Bota aí para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não vou botar mesmo setor, vou botar só o Rio Grande do Norte. O RP. Ô, meu Deus, só tem duas. Vamos ver quais são, né? Vamos ver onde elas estão. Tem um aqui. Genearque Aquacultura, linhagens melhoradas geneticamente e livres de doenças para aquacultura. Então, a biotecnologia em saúde animal. E nós temos essa aqui. Duna Bioinformatics, serviço de consultoria análise de bioinformática. Tá vendo? E nós temos outras. Se a gente botar região, né? Não vou nem botar o Rio Grande do Norte. Vou botar só a região Nordeste mesmo. Aí a gente expande um pouco. Aí temos aqui, ó. Próximo aqui no Ceará, né? Que são os nossos irmãos próximos. É perto do Kipal. Top Gene, que já é de agricultura. E Singenta, que é de agricultura também. Então, deve ser por isso, Queiroz, que você tem essa impressão. Porque aqui, na nossa região, a biotecnologia agrícola, ela é mais presente do que as outras. Mas, em termos de Brasil, ainda assim, nós temos a saúde como carro-chefe. Então, depois vocês podem dar uma olhada nisso aqui. Eu deixei o link aqui para depois vocês explorarem. E aí, beleza. Vamos voltar aqui. Então, os outros dados que eu trouxe são os mesmos que a gente viu lá, né? 71% está no Sudeste. E a grande maioria são empresas nacionais. Tem empresas multinacionais também. Tem startups, que são aquelas empresas que estão iniciando. Geralmente, são empresas que ainda estão em nível de incubadora, ou acabaram de sair da incubadora de negócios. E estão aí se lançando no mercado, né? Estão iniciando. E aqui mostrando para vocês os estados brasileiros que, nesse levantamento, foram identificados, né? Como o Ceará, o Rio Grande do Norte, né? Tem poucas empresas? Tem o Rio Grande do Norte, mas tem, né? Pelo menos tem. E isso nos dá uma esperança de que esse mercado vá crescer, ainda mais. E a pandemia trouxe uma urgência muito grande de biotecnologistas para o mercado. Biomédicos, farmacêuticos e biotecnologistas. Porque são as pessoas que compreendem sobre tecnologia e sobre saúde e sobre biologia. Então, são times de profissões que precisam estar juntos para desvendar esses mistérios aí das doenças. Então, como a gente está falando muito em saúde, eu vou começar a explicar quais são as aplicações da biotecnologia na saúde. Então, primeiro, a gente tem o desenvolvimento dos medicamentos, que é a biotecnologia pura. Os medicamentos em que a gente utiliza recursos naturais, como é o caso dos antibióticos que a gente utiliza, micro-organismos para a produção de moléculas que combatem o crescimento de outros micro-organismos. A indústria de hormônios, né? Que movimenta milhões e milhões de dólares no mundo inteiro. Assim como as vacinas, que são imprescindíveis à vida no planeta Terra. Tem muita gente que diz que é contra vacinas, que vacinas não prestam, e bababá, mas as vacinas são grandissíssima importância, importância coletiva para a sobrevivência da nossa espécie. Se as vacinas existem e se nós estamos aqui, é por quê? As vacinas, é por causa da imunização que a gente conseguiu fazer de forma artificial e de forma segura, né? Os testes e diagnósticos, também, você conseguir quantificar uma molécula, você conseguir trazer ao paciente quantos ml de glicose tem no sangue dele, quanto tem de triglicerídeos, isso é muito fantástico, né? Você já parou para pensar? Você, a partir de uma amostra pequenininha, vai representar o todo, que é a pessoa, você consegue saber quanto de molécula tem naquele tubo de tecnologia pura. E pesquisa de novos medicamentos e terapias inovadoras. Terapias inovadoras não é só o pessoal, que o pessoal diz assim, ai, vão utilizar células-tronco, que nem sabe nem o que é célula-tronco, né? Mas já vai dizendo que é contra. Ou então, vão utilizar embriões, células-embriões, ai, meu Deus do céu, não é só isso. É você utilizar um biofilme vindo de uma planta para tratar uma queimadura, é você utilizar pele de tilapia para tratar uma queimadura, e isso é tecnologia nordestina, tecnologia do Ceará, né? Então, essa inovação, essa produção, essa descoberta e essa aplicação da biologia básica é inerente à biotecnologia aplicada à saúde, principalmente à farmacêutica, né? Que é de encher os olhos e de aquecer o coração. Mas não tem só isso, né? A biotecnologia aplicada à indústria, ela está muito relacionada com enzimas, com detergentes. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. A gente tem, tanto na biotecnologia de produção de biopolímeros, quanto na ambiental, quanto na indústria, a produção de plásticos e outros polímeros. Antigamente, a gente não via aquelas sacolas de supermercado assim, sou biodegradável, ou sou menos tóxica ao planeta. Então, hoje, já se tem a produção desses materiais por causa da biotecnologia. Na produção de celulose e papel, existem enzimas que deixam o papel mais branquinho, né? Que deixam o papel com maior qualidade. Enzimas. Enzimas são o quê? Biomoléculas. São moléculas biológicas. Estão sendo utilizadas para que a gente anote as nossas dúvidas no caderninho e tudo da biotecnologia. Então, tanto na indústria têxtil, quanto em outras vertentes aí da indústria, nós temos essas enzimas. Um exemplo é esse sabão em pó aqui, que eu não sei nem que sabão em pó é esse. Não sei nem se ele existe, sabão em pó é assim. Mas eu achei lá interessante, porque, olha, vou pegar meu pôr intervirtual aqui, para vocês verem o negócio. Olha aqui, ó, o poder das enzimas. Por quê? E tem aqui, ó, promove, remove mais de 100 manchas. O que é que acontece? A gente tem, dentro do sabão em pó, das grandes marcas, a gente tem enzimas incorporadas a esse sabão em pó. E elas conseguem separar melhor aquela sujidade que está encrustada na roupa, aquela coisa que está lá grudada, aquela enzima vai conseguir degradar aquilo ali, ou vai conseguir deixar o material um pouco mais frouxo, para que no processo mecânico e detergente, isso consiga sair com mais facilidade. Então, podem ir no supermercado, quando vocês olharem o sabão de lavar roupa, olhe lá, se não tem o poder das enzimas. Olha, isso aqui é ótimo, porque sai a sujeira logo. Pode olhar que tem alguma coisa enzimática ali. Então, está presente na nossa casa. Outra coisa, detergentes mais eficientes, que reduzem o uso de alguns recursos naturais, como energia elétrica, água e combustível. Da mesma forma, do mesmo jeito que ajuda a tirar as sujidades, né, como vinho e gordura, diminui o tempo que você vai deixar essa roupa de molho. Porque, por exemplo, na máquina de lavar, a gente tem os tempos, né, tem para roupas muito sujas, para pouco sujas, para sujas. Então, tem a lavagem econômica, geralmente a lavagem econômica economiza água ou energia, os dois. E se você tem um detergente, um sabão, que ele é mais eficiente para tirar a sujeira, você acaba, né, diminuindo o desgaste desses recursos. Então, de certa forma, tem um valor agregado não só na limpeza que você quer, mas também ambientalmente falando, né. Também temos na indústria acetona, né, que nós utilizamos bastante. É utilizado em esmalte, estinta, extração de óleos, produção de fármacos. São reagentes básicos, né, tanto a acetona, quanto o glicerol, quanto os ácidos que a gente tem aqui embaixo. Todos eles são produzidos através de processos biotecnológicos. E temos o glicerol, que vocês muito bem conhecem, que serve para muita coisa, né. Na dúvida, joga glicerol em cima, mas não é assim, não. Tanto para, nessa parte de farmácia magistral, né, produção de pomadas, xarope e tudo, esse glicerol pode ser utilizado na indústria alimentícia, né. Para, enfim, produção de doces, bolos e outros produtos, como creme dentais. Então, vocês vejam que essa parte industrial, ela é meio que aplicada a muitas outras áreas. E isso é o bonito da biotecnologia, que ela, assim, prelaça com outras áreas. Na agricultura, o que é que nós temos de aplicação biotecnológica? A produção de adubos mais eficientes e menos tóxicos, assim como biopesticídios e biofertilizantes. E de biocontrole, o que é que acontece? Quando eu trabalhava no laboratório de microbiologia, de ecologia microbiana lá na UFESA, eu era estagiária, né. Eu trabalhava no desenvolvimento, no entendimento, na verdade, não era nem desenvolvimento, na compreensão de uma bactéria que tinha sido extraída de um manguezal impactado por petróleo. Se a bactéria estava lá, sobrevivendo, é porque alguma coisa ela produzia para sobreviver. E aí a gente começou a estudar. Eu e a minha colega. E isso vinha lá da minha orientadora, essa ideia não saia da nossa cabeça, ela já estudava essa bactéria, a gente estava dando continuidade. O que foi que ela descobriu lá no doutorado dela? Que além dessa bactéria produzir uma substância que conseguia separar o óleo do petróleo, né, aquele petróleo grosso, da água, era um surfactante, um biosurfactante, além de conseguir fazer isso, ela tinha um poder antifúndico, matava micro-organismo, matava fúmulo. Então, a minha graduação, né, o meu projeto de PCC foi justamente testar esse micro-organismo, confrontar esse micro-organismo, para saber o potencial antifúndico desse micro-organismo. E eu tive resultados belíssimos, né, claro, quando você faz um PCC, não é o trabalho mais bem feito da face da terra. Hoje a gente olha para o PCC e diz assim, meu Deus, poderia ter feito bem melhor. Mas para aquela época, para a maturidade que eu tinha, foi assim, o máximo. E aí eu descobri que existe como você utilizar produtos naturais, assim como os antibióticos, como defensivos agrícolas. Produtos naturais esses, que possam ser mais biocompatíveis, que possam causar menos impacto à microbiota residente naquele local. Então, a biotecnologia na agricultura também se aplica a isso. Tanto ao controle de pragas, como insetos, essas coisas, quanto ao controle de micro-organismos mesmo. E aí tem outras vertentes, como a produção de mudas, a micropropagação de plantas. Não sei se vocês já ouviram falar em biofábricas. Na UFESA nós temos uma belíssima biofábrica. Nessa biofábrica, a partir de tecidos da planta, só de potentes, nós conseguimos fazer vários clones, vários explantes, a gente vai estudar isso um pouquinho mais na pra frente, cultura de células, mas a gente vai pegar vários pedacinhos de planta e vai, de uma planta só, produzir 100 mudas de uma vez só, através de micropropagação. E isso é ótimo para a produção, para a produção de vegetais e de plantas ornamentais para o nosso consumo interno e também para reflorestamento. Da mesma forma que as pessoas desmatam tudo de uma vez, a gente consegue hoje plantar várias mudas de uma vez e tentar ajudar nessa corrida contra o reflorestamento. E, além disso tudo, o que a gente mais conhece, que está representado por esse milho maravilhoso, são as plantas transgênicas, que hoje são polêmicas, mas que estão na nossa mesa praticamente todos os dias. Essas plantas transgênicas, elas têm um altíssimo valor agregado por resistirem ao sol, resistem à chuva, resistem à praga, conseguem crescer mais rápido. Então, elas são evolutivamente mais adaptadas. Porém, o desbalanço ecológico que isso traz, a contaminação genética que isso traz, tudo isso a gente vai ver em aulas mais lá para frente. Mas, a agricultura também é bastante beneficiada com a biotecnologia. Meio ambiente, aí a gente tem, como a gente já falou, a recuperação de áreas degradadas por petróleo, por metais pesados, a biorremediação, que pode ser feita através de micro-organismos e macro-organismos, como eu falei para vocês, a fitorremediação, a biorremediação através de micro-organismos que se alimentam desse petróleo e convertem esse petróleo em formas menos reativas, menos tóxicas, por exemplo, não só petróleo, qualquer poluente. A construção, desenvolvimento de produtos biodegradáveis, eu não sei se vocês já viram esses vídeos, mas eu já assisti uns vídeos de uma empresa que queria acabar com os plásticos, com as garrafas plásticas de água. E aí ela coloca a água dentro de uma membranazinha, de uma membrana biodegradável. Quando você põe na boca, ela explode. Então é meio que um gole de água sem você precisar de uma garrafa d'água. E meu Deus, isso é muito fantástico. Assim como existem copos descartáveis, aqueles copos que é para ser descartável naquele modelinho, só que são comestíveis. Você bebe a água e depois come o copo. Tem essas grandes viagens, que as pessoas fazem, mas que são possíveis de se pensar. Hoje a gente também tem as embalagens que fazem com que o fruto dure mais, que são bioembalagens. Você não vai cobrir aquilo com plástico, você vai cobrir aquilo com o filme comestível, que esse filme não interfere naquele alimento, e que diminui a utilização de plástico, e ainda aumenta a vida útil daquele fruto. Então ao invés de você comprar aquele morango, e botou na geladeira no outro dia, o pito já está cheio de fungo, esse morango vai durar uma semana, porque tem esse biofilme, e esse filme não vai prejudicar você na sua alimentação. Fantástico, né? E tratamento de resíduos e efluentes. Temos toda uma biotecnologia ambiental que pensa em formas de como tratar a nossa água, de como tratar os contaminantes, que advém das indústrias, porque a água é um recurso finito. E a gente já tem pouco. Então precisa-se desenvolver maneiras de reaproveitar essa água, de reciclar essa água, e a forma que a gente tem é utilizando a tecnologia. Gente, vocês estão vivos ainda? Está todo mundo aí? Eu estou. Vivo e aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vou continuar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar. E se eu estiver falando rápido também. Eu estou acompanhando pelo celular, professora. Vou já começar a dirigir de novo, porque eu vou para casa, porque eu não estava em casa. Pronto, não tem problema não. Se cair, não tem problema, você volta de novo. Então vamos lá. Caiu ainda agora, você viu? Não, não vem. É porque dessa parte que eu estou vendo aqui, não dá para ver o que vocês estão fazendo. De vez em quando eu paro para ver se vocês estão aí, se tem alguma dúvida. Porque aqui tem uma professora minha que ela disse que aqui é o centro espírita. Nós não estamos com as pessoas, mas estamos ao mesmo tempo. A gente só recebe essas informações. Ela está certa, né? Então vamos lá. Na parte de energia, gente, isso aqui é assim, lindo. Por quê? A partir de produtos orgânicos, de moléculas, a gente consegue produzir biocombustíveis. Isso é muito lindo. Aqui no Brasil, a gente tem uma indústria muito forte de etanol, né? A partir de cana-de-açúcar. Mas essa forma de produzir energia através de fontes alimentícias, como óleo de coco, óleo de milho, da cana-de-açúcar, pelo óleo de mamona também, esses biocombustíveis que advêm de produtos que são alimentos, eles não são muito bem quistos mais hoje. Por quê? Porque são alimentos, né? Você vai produzir uma porrada de alimento e ao invés de você estar direcionando esses alimentos para as populações que de fato precisam comer, você está produzindo combustível para as populações que já tem de tudo. E isso sempre, desde quando eu comecei a biotecnologia, isso foi um embate, né? Toda vez que a gente ia no Congresso, tinha esse embate. Ah, os biocombustíveis que são a partir de fontes renováveis, a gente não utiliza mais o petróleo, a gente pode fazer muito mais. Mas aí, a gente está tirando o alimento que já é muito desperdiçado, que já é mal distribuído. Então, o produtor, ao invés de ele produzir para vender, ele vai produzir para vender para os alimentos, ele vai produzir para quem? Para o pessoal que está fazendo o biocombustível. Porque para ele vai ser mais rentável. E aí, a gente vai tirar da mesa para botar dentro do carro, né? Como combustível. Então, surgiu uma segunda geração de biocombustíveis. os biocombustíveis a partir de resíduos orgânicos. Aí, se a gente não pode utilizar o milho, o coco, a mamona, se a gente não pode utilizar isso, então vamos utilizar os resíduos, né? Então, vai numa indústria de alimentos. Todas aquelas cascas, aqueles resíduos que eram jogados fora, a gente vai utilizar como biomassa, vai colocar em fermentadores e vai produzir biogás, por exemplo. E aí, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Só que aí não é tão rentável. Por quê? Porque a gente fica dependendo de uma empresa que gera um resíduo. Eu não tenho como acelerar, dizer, vamos gerar mais resíduo que eu preciso fazer meu... Entendeu? Então, é mais fácil a própria empresa, quando gerar o seu resíduo, produzir o seu biogás do que existir uma empresa só de biogás esperando os resíduos, dependendo de outras. Então, surgiu os de terceira geração, que são a partir de algas. As algas que são o pulmão do mundo. As pessoas pensam que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. São os micro-organismos que são os pulmões do mundo. São as algas. São essas micro-algas que geram o oxigênio que a gente respira. Vocês sabem disso? É verdade. Essas algas, pessoal, a micro-propagação de algas, não estou falando de algas aquelas que a gente vê nos filminhos, que é uma alga, uma plantinha, aquelas que engancham o nosso pé lá em Tibau. Não, não estou falando dessas. São micro-algas, algas microscópicas. Elas podem ser utilizadas para a produção de vários biocondustíveis. Mas aí surgiu os de quarta geração. E hoje é o mais prático e óbvio. São a utilização de organismo geneticamente modificado para produzir isso. A gente já usa organismo geneticamente modificado para produzir um monte de coisa, porque a gente não pode colocar isso para produzir etanol, biogás. É mais prático, é mais direto. Qual é o problema? que a gente vai ter que engenharar. A gente vai ter que utilizar a biologia molecular, a biologia molecular é muito cara. Então, existem todas essas gerações de tipos de fontes energéticas através de fontes biológicas. e aí não sei para onde mais a biotecnologia vai nos levar. Até agora tem essa quarta geração. Através de OGMs, através de bactérias engenharadas geneticamente, de fungos, enfim. Essa é a parte de energia. Também temos a parte de alimentos. E aí, meu bem, aí é que a biotecnologia está inserida mesmo na nossa vida, porque o que a gente mais gosta de fazer é comer mesmo. Então, temos as bebidas fermentadas, aquela cerveja, aquele vinho, aquela cachaça, muitas coisas que a gente consome aí na nossa vida. E quem não gosta dessas coisas também come pães. Vocês lembram que teve aquele experimento que a gente fez que a gente fez um pãozinho lá no laboratório, que a gente vinha uns crescendo outro dia, não sei o quê. Temos os laticinhos, temos os molhos, o molho shoyu, por exemplo. Temos o vinagre, né? as proteínas para a ração animal, os próprios alimentos transgênicos e o que está muito em alta hoje, os alimentos utilizados, né, por pessoas que têm algum tipo de intolerância, ou que têm diabetes, ou que não podem comer lactose, ou que não podem comer algum alérgeno específico, algum açúcar específico. Então, essas pessoas que têm intolerâncias alimentares, elas precisam de alimentos específicos. Só que, hoje, ainda hoje, existe uma limitação muito grande, porque a pessoa que é celíaca, que não pode comer glúten, gente, é um sofrimento, porque tudo tem glúten na nossa alimentação contemporânea, e não é tão saudável assim. Então, a pessoa tem que ir lá para aquela prateleira dos saudáveis e fica assim, né? meu Deus do céu, só vou poder comer biscoito de arroz, só vou poder comer isso ou aquilo. Então, o que é que está se pensando? Em já desenvolver produtos que a pessoa possa comer sem ter esses aditivos que são alérgenos ou que causam algum tipo de intolerância. Seria maravilhoso, né? Que essas pessoas também tivessem a oportunidade de fazer uma refeição sem estar sempre escolhendo, sem estar sempre tendo essa dificuldade, que só quem viveu sabe, né? Eu não tenho nenhum tipo de intolerância, mas eu tenho um amigo que ele tem muitas intolerâncias, mas muitas, há muitos açúcares vegetais, há leite, há glúten, gordura, eu não sei nem como é que ele vive, eu vi, ele está só a tripa de tão magro que ele estava. Não pode comer nada, não pode fazer nada, porque passa muito mal, vomita e tudo. Então, a alimentação dele é muito restrita, há muitas coisas. E a engenharia de alimentos, tem pensado nessas pessoas, que cada vez mais tem aparecido na população. Temos a parte da pecuária também, tanto na área farmacológica, na produção de medicamentos e vacinas para uso animal, quanto para o melhoramento genético, onde a gente sabe que a gente pega um animal e faz a engenharia genética para que esse animal produza mais leite, ou tem uma carne de maior valor agregado, ou outras qualidades que se pretenda para esse rebanho, enfim. A alimentação balanceada desses animais é uma ração mais nutritiva, mais balanceada. Hoje, as pessoas, elas têm muito apelo. Se vocês forem no supermercado hoje, que eu tenho certeza que vocês vão, primeiro que a gente leva uma facada, porque o supermercado é caríssimo, mas isso é por causa da nossa ansiedade, e você vê no frango, por exemplo, tem lá o franguinho que não usa antibióticos nos animais, que é fechada passando, e tem aquele que não diz nada, então é porque usa. Então, esse franguinho aqui, que negócio verde, esse frango aqui, você pode ter certeza que a gente não usa antibióticos na produção dos animais, então, tudo tem tido um pouquinho mais de cuidado nessa parte de alimento, de pecuária, da agricultura, para deixar menos agressivo, quimicamente falando, a gente sabe que o uso indiscriminado de antibióticos tem trazido aí o surgimento das superbactérias, e esse uso não está somente atrelado à dispensação farmacêutica, que é o que o povo só atrai, porque você chega na farmácia, qualquer farmácia você compra antibiótico e sem receio, também não é só assim, a agricultura e a pecuária utilizam muito antibiótico nas rações, nos animais, e isso também traz essa pressão de seleção e o desenvolvimento aí de superbactérias, então, tudo isso agora tem se mudado e a biotecnologia tem ajudado para isso. E outra coisa fantástica, fantástica da agropecuária está relacionada a essa moça aqui que está no cantinho da nossa tela, que o nome dela é Gluca. a Gluca, pessoal, é uma cabrinha desenvolvida lá na Unifor e ela produz um biofármaco no seu leite. Ela produz um leitinho, ela é engenheirada geneticamente e ela, quando produz o seu leite, esse leite já vem com o biofármaco e aí extrai desse leite e aí usa. Então, não é que você vai beber o leite e vai ficar bonzinho, não é assim? Ela funciona como um zooreator, um bioreator animal. Ela fica produzindo esse leite o tempo todo, induz a lactação nessa cabrinha e aí depois que ela produz o leite, essas biomoléculas que estão dentro do leite são extraídas e é formulada o biofármaco. Não é chique demais? Bem aqui, pertinho da gente. Então, a pecuária também no cultivo de embriões, em clones, que hoje clonar um animal é a coisa mais simples do mundo. Vocês se lembram, não sei se é do tempo de vocês, que é uma história do boi bandido que tinha nas novelas aí, que era um boi bem bravo, que batia no povo, que, isso não é, só tinha o boi bandido no mundo. E aí, pensaram assim, esse boi é tão maravilhoso para essa área de rodeio, não sei o que, para exposições, para shows. Vamos fazer vários bandidos, vamos fazer vários clones de boi bandido, aí fizeram os clones de boi bandido. E tinha, não, me parecia que eram dois parentes distantes. Porque existem o gene, que é igualzinho, já que é um clone, os genes, o material genético, mas existem os fatores externos. Se fosse assim, os gêmeos idênticos, os nivitelinos já eram diferentes. E a gente sabe que tem gêmeos que, apesar de serem morto-fisiologicamente iguais, a pessoa é totalmente diferente, um fuma e outro não fuma. Então, essa parte de clonagem de animais ainda é muito subjetiva em alguns momentos, às vezes não funciona como a gente imagina. Outra forma que não está muito na pecuária, mas está relacionada aos animais, é quando você perde um animalzinho querido, isso existe. E aí, você faz um clone, pede para a empresa fazer um clone desse animal. Então, pega um pedacinho de pele, alguma coisa, pega um fragmento que tenha DNA, produz um embrião, e aí se torna um novo animalzinho igual àquele que faleceu. Mas aí, gente, não é o mesmo animal. E muita gente se decepciona, porque, ah, não é o meu cachorro, o meu cachorro era diferente. ele é geneticamente igual, mas não é a mesma coisa. A vida é muito subjetiva, as subjetividades dos seres são, não dá para clonar, não é isso. Então, tem todas essas vertentes que a gente pode discutir depois. Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que existe a biotecnologia na vida de vocês e se vocês conseguem enxergar a população mais pobre tendo acesso a essa biotecnologia. vou dormir aqui enquanto vocês respondem, viu? Gente, você está aí? E aí? E aí? E aí? Edson está dizendo assim, sim, a biotecnologia está bem presente no dia a dia. No seu dia a dia, Edson, a biotecnologia está onde? Sim, mas não são todas as tecnologias que chegam até todos, de fato. Qual a tecnologia, Edson, que você acha que chega até a população mais pobre? Ela chega? A insulina. Vocês pensam, quem trabalha em farmácia aqui? Tem que o Alexandre tem a farmácia dele, né? O Willam, se não me engano, também trabalha nessa parte. O que é que os meninos acham que a população mais pobre tem acesso? Por exemplo, gratuitamente. Ih, pessoal, estou achando que vocês não estão na aula, não. Estou achando que vocês foram passear e estão só com fonezinho de ouvido. Ah, o Willam falou aí. Os transgênicos, na alimentação, não é o Willam que a gente falou. Mas, quando você está lá na sua farmácia, você consegue lembrar de algum produto que você venda que tenha biotecnologia? E é um produto barato ou é um produto caro? Então, a insulina consegue ser, né, dispensada de forma gratuita? E existem outras coisas que tenha como hormônios, anticoncepcionais, injetáveis, alguma coisa assim. Em geral, as biotecnologias, elas são mais caras, mais baratas? O que você acha? Mais caras. Mas nem todas são tão caras, né? Na indústria farmacêutica, quanto mais tecnologia a gente dispõe, óbvio que o valor agregado fica maior. Mas a gente sabe que nem todas as biotecnologias, ai, dermocosméticos, e isso é muito, muito interessante. Esse apontamento. Eu paguei uma disciplina sobre inflamação, redox, essas coisas. E falou-se muito sobre o papel das vitaminas, vitamina D, vitamina C, o controle desses radicais livres, né? E a gente, respirando, a gente está produzindo radicais livres. E aí, uma coisa muito interessante são os cosméticos baseados em imunotecnologia, são as substâncias que a gente ingere também, que ajudam tanto nessa parte extra quanto de dentro para fora, né? De fora para dentro. Então, tudo que está relacionado a nanotecnologia, tecnologias finas, delicadas, de alta sensibilidade, tudo é muito mais caro. mas o que a gente tem que levar em consenso aqui é que, de fato, isso existe sim um creme mental baseado em imunotecnologia. E aí, quando a gente percebe que, de fato, existem coisas que a biotecnologia traz e trazem benefícios para toda a sociedade, mas muitas biotecnologias, elas não são acessíveis, mas muitas são, mas muitas não são. E aí, a gente vai discutir sobre isso mais tarde. Alguns produtos da área da saúde são muito interessantes e são extraídos aí de diversos fontes. Eu coloquei aqui essa listagem. Então, nós temos os remoderivados, hormônios, biomateriais, interferon, kit diagnóstico, fatores de crescimento, anticorpos monoclonais que estão super em roga, antibióticos, antifúngicos, moléculas antitumorais, anticoagulantes e todos os medicamentos praticamente baseados por biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela fornece às pessoas muitos recursos e muitos serviços também, como os serviços de diagnóstico, diferentes diagnósticos, baseado em bioquímica, baseado em microbiologia, baseado em biologia molecular, não interessa. Então, todos esses produtos aqui, pessoal, são produtos de origem biotecnológica, né? A biotecnologia farmacêutica. E aí, para onde essa biotecnologia vai nos levar, né? Quais são as perspectivas? A área da biotecnologia está em crescimento e é atualmente considerada como um canto de atuação muito promissor. como eu falei para vocês, só é possível hoje a gente ter a vacina que a gente tem porque a gente teve esforço e a gente teve tecnologia suficiente. Porque, geralmente, isso dura muitos anos, né? Esse desenvolvimento. Mas como a gente teve equipes e mais equipes, a gente teve dinheiro massivamente investido e a gente teve uma preocupação da comunidade científica, essa vacina foi produzida em tempo recorde e é um marco na nossa história, na história da humanidade. Porque mostrou para a gente que o impossível é possível. Mostrou para a gente que a gente pode ressignificar a nossa vida ao ponto de eu estar dando aula para vocês. Agora, de longe, essa aula fica gravada para vocês poderem reassistir elas em outros momentos na velocidade que vocês quiserem quantas vezes vocês quiserem e isso seria uma vantagem também. Algo que se eu estivesse dando essa aula presencialmente, isso nunca aconteceria. Então, a gente conseguiu ressignificar muitos processos e a biotecnologia, ela foi quase uma enzima, né? Foi um catalisador nesse processo. Então, quais são as grandes promessas hoje, né? Para o desenvolvimento da biotecnologia. as proteínas que deveriam crescer em um organismo, a gente coloca para crescer em outro, proteínas que têm diferentes propriedades, os anticorpos monoclonais, que são uma grande, grandissíssima aposta para o tratamento de câncer. A gente vai entender um pouquinho sobre a produção desses anticorpos nessa aula seguinte ao intervalo. A bioinformática, gente, nossa senhora, a utilização de informática para predizer sequências genéticas que possam levar ao câncer, para identificar patógenos, para fazer ensaios de biologia molecular, a gente precisa de informática. A farmacogenômica, como eu falei para vocês, a partir de um mapeamento genético de uma pessoa, você poder desenvolver fármacos para essa pessoa em específico, fármacos personalizados, é muito chique, não é não? Eu acho. Claro. As antitoxinas e anticorpos, né, que têm se desenvolvido essas estratégias, hoje a gente tem duas frentes biotecnológicas contra a COVID, que é justamente o desenvolvimento da vacina, três frentes, né, o desenvolvimento da vacina, o desenvolvimento de um fármaco e o desenvolvimento de um soro, né? Hoje ele tem a vacina, ainda não chegamos nessa parte que o soro seja, existe algum soro, né, mas ainda não tem grande alcance e também o fármaco que a gente ainda não tem. Então, o desenvolvimento disso está muito patente, além do campo de insumos, né, de produtos que venham a dar suporte a essas tecnologias. Então, essas são as grandes áreas que hoje estão sendo desenvolvidas, né? E como vocês já devem ter compreendido, a vacina contra a COVID-19 é produzida por biotecnologia pura e graças à biotecnologia a gente tem as pessoas aí sendo salvas. aqui só para mostrar para vocês, com certeza vocês já viram isso aqui, mas só para mostrar para vocês que a tecnologia empregada para produzir as vacinas é bem diferente umas das outras, mas todas são baseadas na utilização dos recursos naturais. Então, uma utiliza adenovírus, uma utiliza vírus inativado e é a que as pessoas têm um pouco mais de segurança apesar de ser uma tecnologia mais arcaica frente a outras, não é uma tecnologia tão, vamos dizer assim, avançada a inativação dos vírus, mas ela é bastante imunogênica, a resposta de um vírus inativado é maior do que uma resposta de uma proteína análoga a esse epítopo, né? Então, tem trazido grandes benefícios. Além da vacina de RNA, e outra vacina que tem adenovírus vetor. Então, essas vacinas mais sofisticadas de vetores, de RNA, as pessoas têm muito medo, porque diz que vai mudar o nosso material genético, a gente vai virar jacaré e vai botar um biochip na nossa mente genética. Vocês são farmacêutas em formação. Vocês estão tendo acesso a todos esses esclarecimentos. Então, é muito importante que a gente compreenda as coisas antes de sair propagando notícias ou informações que são inverdades, tá bom? Então, a gente ainda vai falar sobre desenvolvimento de vacinas, a gente ainda vai falar sobre desenvolvimento dessas tecnologias de imunobiológicos, mas já adiantando, é possível, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. E o futuro da biotecnologia é bastante promissor e haverá grande demanda de profissionais do mercado. Então, se alguém aqui quiser se aventurar no campo da biotecnologia, os farmacêuticos são super bem-vindos, né? Nós somos cursos, né? A biotecnologia é um curso plural, transdisciplinar e aceita vários profissionais, apesar de a gente saber que nós não temos tanta aceitação das outras grandes áreas, como a área da farmácia, da biomedicina, da medicina. É difícil a gente se inserir nesses espaços, mas nós estamos sempre de braços abertos para receber pessoas de outras áreas, porque nós fomos criados assim, né? A gente foi criado, nós fomos formados com o entendimento de que sozinhos nós não conseguimos muita coisa, porque a gente sempre precisa de um equipe multidisciplinar para resolver os problemas sociais. Tá bom? Então, essa é a primeira parte da nossa aula, pessoal. da nossa aula.